Música Um povo em pleno deserto E a nuvem estava por perto Não tinha fome nem sede Pois Deus estava com ele Música 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 Viva Brasil, dias melhores virão Estamos aqui no Café de Itacoa, Cicetuba Pro Marcha pra Jesus 2018 Dia 7 de setembro Marcha pra Jesus em Itacoa Eu tenho o prazer de estar entrevistando aqui Meu amigo, pastor Eustaque Paz o senhor, pastor Eustaque, tudo bem? Olá queridos e todos os nossos ouvintes É um prazer, é uma alegria estarmos Em Correnonia, unidos para este grande dia Dia 7 de setembro Onde o povo de Deus estará marchando Demarcando o território E Itacoa, Cicetuba Declarando o senhorio de Cristo nesta cidade Nós da Igreja Primitiva Estamos engajados, juntos Para este grande evento Celebrando o nome do Senhor Jesus E convido você também Você que me ouve De outra denominação Vamos nos unir Porque assim diz a palavra Ó quão bom e quão suave é Que os irmãos vivam em união Sendo assim O senhor Ele ordena a sua bênção Sobre as nossas vidas Venha para a marcha Vamos marchar E as muralhas cairão Vamos declarar Que Itacoa, Cicetuba É do Senhor Jesus Que o Brasil É do Senhor Jesus Pastor Eustaque Vai estar com a gente em outros eventos Vou convidá-lo também Para estar com a gente Um amigo de muitos anos já Louva a Deus pela vida Da sua família Sua esposa Deus venha abençoar você De uma forma especial A alegria O prazer é sempre nosso Queridos Vivemos em constante comunhão Deus abençoe Estaremos lá Em nome do Senhor Jesus Marcha para Jesus 2018 Dia 7 de setembro Programa Viva Brasil Dias melhores virão Um povo em pleno deserto E a nuvem estava por perto Não tinha fome nem sede Pois Deus estava com ele Um povo em pleno deserto E não havia doentes Maná que vinha do céu Matava a fome daquela gente As pernas nunca enxavam As roupas nunca envelheciam Sapatos não terminavam Pelo caminho que seguiam Que Deus é esse Que está perto Que fez o seu Projeto no deserto Que Deus é esse Que está perto Que fez o seu Projeto no deserto Que Deus é esse Que Deus é esse